Olá, sobreviventes do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fallout 76BR. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma tier list das melhores parâmetros, ou em que posição eu colocaria cada parâmetro, tá? Nessa última semana, nesses últimos 10 dias, a gente fez uma série ininterrupta, né? Todos os 10 dias falando sobre as parâmetros, né? Falando os requisitos básicos que você obter e etc, etc, tá? Então, se você não viu ainda os vídeos, dê uma olhada. Aqui vai ser um breve resumo para quem realmente só quer saber qual é a melhor parâmetro e outras, e por que a posição dela é um pouco melhor que essa, ou algumas outras características mais, ok? Então eu estou aqui nesse cap wing para fazer aqui nossa tier list, ok? Lembrando que eu vou levar em consideração questões de defesa, questões de utilidade, e efeitos únicos que talvez aquela armadura possa ter, tá bom? Assim como facilidade de encontrar. A primeira que a gente vai ver aqui é a armadura potente de invasor. A armadura potente de invasor é a armadura potente que você pode achar com o nível mais baixo, ou seja, é aquela que você tem o primeiro contato quando você é iniciante, se você realmente estiver procurando uma parâmetro para o início do jogo, ok? Tirando isso, ela tem uma defesa muito baixa, tá? De todas as parâmetros, ela só consegue perder para a escavadora. Então por causa disso, eu vou deixá-la aqui mais ou menos em D, ok? Agora a parâmetro, vamos para a parâmetro escavador. A parâmetro escavador, ela é uma parâmetro única. Embora ela tenha as menores defesas de todas as parâmetros, tá? A parâmetro que tem menos defesa de todas é 240 de resistência balística, 240 de resistência de energia e 366 de resistência de radiação, né? Ela tem as menores defesas, mas em compensação ela te dá 100 de carregamento a mais quando você está usando o doixo dela e também te dá um bônus de 4 vezes mais minério obtido. Quando você pega algum local que esteja com algum minério, você vai lá, pega e vem 4 vezes mais. Isso é ótimo para certos farms, não para todos os farms, tá? Porque quando você usa o minério, né? Para você pegar realmente o descarte daquele minério, você usa ácido. Então é meio que dois trabalhos para em vez de pegar só um material, o material que você quer, tá? Mas alguns materiais são mais fáceis de você obter farmando dessa forma, minério. E está aqui uma ajudinha bem legal dessa parâmetro. Alguns consideram a melhor parâmetro justamente porque você pode aí estar usando efeitos lendários como redução de peso de arma para carregar mais arma, ainda tem mais 100 de carregamento, ainda dá para usar os choques calibrados e etc, né? Então, a galera classifica ela muito bem. E por causa da utilidade dela, eu vou estar colocando ela mais ou menos aqui em A mesmo, como mais por utilidade, tá? Mas para usá-la em combate já não vale muito a pena, ok? Por isso que eu vou colocar ela em A e não em S. Show de bola. Se eu tivesse uma defesa boa, nem que ela fosse uma defesa mais razoável, ia ser uma boa parâmetro aí para usar até mesmo em combate, ok? Agora vamos para a Power Armor T45, ok? A T45 é uma Power Armor que você pode encontrar por aí, né? Você encontra em estações de armadura potente, você encontra pelo mapa, inclusive... Opa, isso aqui não. Inclusive, ela é das mais fáceis de você encontrar, tá? Quando você tem as estações de armadura potente, que geralmente dropam ou só do tipo Raider, né? Só do tipo Invasor ou só do tipo T, que aí vai incluir T45, T51B e T60, né? E a T45 é a mais fácil de você encontrar. É a que também você pode, no início do jogo, acabar batendo, mas ela não tem nenhum efeito, nada muito significativo. Ela tem uma defesa um pouco superior, mas é isso. Ela é basicamente uma Power Armor medíocre, está ali no meio de tudo. Tem uma Power Armor que, com o mesmo nível dela, já é muito melhor e é relativamente tão fácil quanto ela de ser encontrada. E acaba que ela fica esquecida. Dificilmente você vai ver alguém usando a Power Armor T45, porque ela fica ali no meio termo, meio perdida, né? Por isso, para ser uma Power Armor mais ou menos, ser uma Power Armor meio perdida, ela fica aqui na mesma linha de D, mas é um pouquinho melhor. Só em questão de defesa, não tem nenhum aspecto especial para ela. Show? Agora vamos para a T51B. A T51B, para a minha surpresa da primeira vez que eu comecei a jogar Fallout 76, alguns anos atrás, eu achava que ela seria aquela Power Armor intermediária, aquela Power Armor que você usa por um tempo, mas aí quando achar a T60 vai ser a perfeita, né? Mas não, a T51B, ela tem uma defesa legal. Ela tem 454 de defesa de resistência balística, né? 454 de resistência de energia e 305 de resistência à radiação. Eu, particularmente, não passo muito tempo em zonas nucadas, eu raramente vou para zonas nucadas, muito raramente mesmo. Então, esse 300 de resistência, que é a de radiação mais baixa de todas as Power Armor, não me afeta de forma nenhuma. Ela tem defesas de energia e física muito boas. Isso, para mim, já é o suficiente. E, inclusive, essa Power Armor você pode encontrar no mapa. Então, ela tem facilidade de ser encontrada, ela tem boas defesas para combate, ok? Pôs defesas para combate e ela pode ser facilmente modificável e etc, ok? Então, é uma Power Armor muito boa e ela vai ficar aqui no mesmo nível da Excavadora. Porque, embora ela não tenha alguma utilidade ultra, mega, como, por exemplo, a Excavadora, mas ela, além de ser fácil de encontrar, ela tem uma defesa maravilhosa. Ela está ali quase batendo nas Power Armor que são do top tier, né? As Power Armor do nível do endgame, ok? Incrivelmente, já que ela pode ser encontrada aí pelo mapa, né? Agora, vamos para a T60. A T60 é a Power Armor que me decepcionou, né? Eu vim, joguei Fallout 4. No Fallout 4, pô, eu achava ela muito foda e tal. Defendia que só e tudo mais, mas aqui ela teve um foco mais em defesa de radiação, que, para mim, não é tão útil assim, ok? Então, e defesa de energia, ela é inferior à T51B, que seria, digamos, o modelo anterior a ela, né? Então, por causa dessas características e sem contar que ela é mais difícil de ser encontrada no mapa, tá? Tem a T45, a T51B e a T60. Para encontrar essa aqui numa armadura, numa estação de armadura potente, é um bagulho meio chatinho mesmo de encontrar. Sem contar que ela não tem nenhum evento que drope uma peça dela em específica, como tem na T51B. Ela precisa realmente, ou ser encontrada, ou ser farmada, né? Para encontrar os planos dela, para obter os planos dela. E de todos os planos, também é a mais difícil. Para que tanto, né? Tanto problema para encontrar essa power armor, se ela é tão medíocre, né? Ela é tão, coitada, né? Medíocre que é isso. Mas vamos deixar ela aqui em C, porque pelo menos ela tem umas defesas melhores, né? Que a de invasores e a T45, a T45. Show! Agora vamos para a T65 aqui, seguindo basicamente a ordem, mais ou menos, né? Que a gente fez os vídeos, tá? A T65 é uma power armor única, né? É a power armor de ouro, é a power armor que veio com Wastelanders. É, no entanto, uma das power armor mais caras de você estar obtendo, tá? Você paga muito ouro, é 6.900, se não me engano, de ouro, para você pegar o set completo dela. E ainda tem que pegar as modificações. Além de você ter que comprar cada peçazinho com ouro, que o ouro farm, principalmente na época que você só podia farmar 200 de ouro diário, Era um farm absurdo, você passava muito tempo, era basicamente o dobro de dias que você passa atualmente para obter essa power armor. Não tinha eventozinho com o dobro de ouro, não, era na raça mesmo. Então, essa power armor aqui, ela vai ficar pequenininha, coitada. Mas ela, em compensação desse alto custo de farm, tá? Você consegue ter aí boas defesas em todas as resistências, tá? Ela tem 565 de resistência balística, 470 de energia e 470 de radiação. Então, ela é boa em todas as ocasiões. Mas, como o último vídeo aí que eu lancei falando sobre a Hellcat, como a Hellcat é superior a ela, tá? Ela, em questão de defesa balística, ela pede aqui para a Hellcat, ok? E eu vou deixar, obviamente, ela aqui em S. Por que, né? Você não falou que é custosa. Apesar dela ser custosa, se a gente ignorar o fato de que tem a Hellcat, ela é uma power armor top. Ela é perfeita. Perfeita no aspecto de defesa. Defesa muito, muito, muito boa. Muito fácil, né? Você tem uma defesa... Basicamente, a defesa que ela te supre é a que você realmente precisa. Caso você tenha mais defesa do que ela já dá, mais DR que ela dá, né? Você tá perdendo tempo, tá perdendo perks, tá? Você pode utilizar qualquer outro pack sem precisar se importar mais com o aumento ADR. Porque o que ela dá já supra as necessidades de defesa de energia balística e tudo mais, ok? Mas, se você quiser um plus, né? Como eu falei no vídeo da Hellcat, se você quiser um plus, é a Hellcat. Mas, tá aqui. Vou deixar ela aqui nessa posição aqui. E a próxima aqui que a gente vai ver é a X-01. A X-01, por incrível que pareça, a X-01 é a que a galera sempre procura nos vídeos. Eu acho que é a que tá com mais visualização. A X-01 também, quando eu joguei Fallout 4, né? A X-01 era uma ótima power armor. E ela é no 76, felizmente. Ela é uma boa power armor no Fallout 76. Ela tem, basicamente, a defesa de 398, quase 400 de resistência balística. 453 de resistência de energia e 453 de resistência de radiação. Então, ela tem um equilíbrio bem legal com um pouco menos de defesa balística e um pouco mais de defesa de energia. É, basicamente, endgame, tá? Essa power armor você só obtém quando você tá, basicamente, zerando o jogo, tá? Você tá nos últimos aí, nas últimas missões, tecnicamente, na última missão da questline principal, é que você realmente consegue obter a X-01, ok? E, no entanto, ela tem uma defesa bem legal, bem distribuída e tudo mais. Show de bola? Bem legalzinha a X-01. Agora, falando da Ultracita. Ultracita também é outra power armor do Endgame. Uma power armor do Endgame que, por incrível que pareça, você obtém antes da X-01, ok? É a power armor que você vai obter também numa das missões que acontecem antes do final do jogo. Você obtém um set completo. Eu me lembro que, quando eu obtive o set completo da Ultracita, eu nem nível 50 tinha ainda pra usar ela, então deixei ela no inventário. Ela tem 453 de resistência balística, 393 de resistência de energia e 393 de resistência de radiação, né? Em questão de energia, a X-01 é superior, ok? O único problema aqui da power armor de Ultracita é que ela é uma boa power armor, tá, gente? Eu vou deixar ela aqui nessa posição em B. Por quê? Por que eu vou deixar ela em B? Porque os mods são terrivelmente difíceis de obter, ok? Diferente dos outros power armor que você pode comprar o mod. Ah, o mod é muito caro. Tá, mas você pode escolher o mod que você quer, né? A Ultracita, não. A Ultracita, você é obrigado a ter sorte. Você tem que ter sorte, mano. Não é dropar lá na besta chama-se-cante-rainha, você fica farmando que nem um desgramado. E uma hora vai cair, né? Você não sabe quando. E esse é um grande problema, tá? Esse negócio é muito problemático. Porque os melhores mods são os mais caros. São coisas absurdas. Os mods mais raros, coisas que ultrapassam caps, os limites de caps, né? Você tem que realmente dar tudo pra poder comprar os mods. Ah, mas eu posso pedir pro amigo meu modificar. Sim, é ótimo depender dos outros, né? Só que não. Então, a Ultracita, eu infelizmente deixo aqui. Em questão de defesa, ela é boa, com certeza. Não me julguem mal, mas em questão de obter os mods é um pé no saco. Aí é complicadíssimo, tá? E agora, já que a gente falou da Ultracita, vamos falar da companheira dela, que é a versão dela Strangler Heart. É o coração estrangulador, ok? Coração estrangulador, que a única coisa que muda é que essa paranormal aqui, a coração estrangulador, tem 500 de resistência à radiação. Que é o maior, maior índice de resistência à radiação de todas as parmas. E os outros valores são iguais a da Ultracita, tá? Mas essa aqui compete com a T-65 de parmas mais caras de você estar obtendo. É a mesma quantidade, são 6.900 ouro. Só que com uma dificuldade a mais, que os mods você só obtém do mesmo jeito que a parma de Ultracita. Certo? Então é muito farm de rainha. E embora que a coração estrangulador tenha seu efeito especial único, que você dá dano de ácido nos inimigos e tudo mais. Eu joguei um tempo com ela, num personagem Heavy Gunner. E, meh, não mudou nada. Como eu falei no vídeo, é um efeito muito fraco. No passado, tá? Pra fazer juiz aqui essa parma, no passado esse efeito era muito bom. Era muito bom porque ele era acumulativo. Então, se você ficava perto de um inimigo, ele dava lá seus 4 de dano no segundo. Aí, 8. Aí, 12. Aí, ia acumulando. Ia acumulando e chega uma hora que só de você estar perto ali em alguns segundos o bicho morria. Ele tomava um dano considerável de ácido, aliás. Mas, contudo, eles fizeram aí as modificações, né? Faram ela e tudo mais. E acabou que ela ficou desse jeito. Muito cara, mas desnecessária. Sem esse efeito aí, não fede nem cheira. Ok? Então, coloquei ela aqui. Ela é um pouco melhor que a de Ultracita, mas sabe como é, né? O farm aí é com você. E, agora, falamos de todas. Falta apenas a Hellcat. A Hellcat, obviamente, vocês sabem onde eu vou colocar a Hellcat, né? A que é aqui, como a melhor power arma do jogo. Ah, Nerds, mas a defesa dela, Nerds, ela tem 436 de resistência de balística, 320 de resistência de energia e 320 de resistência de radiação. Resistência de radiação, como eu falo, em geral, dificilmente você vai passar muito tempo em zonas nocadas. Só se você estiver farmando alguns materiais e coisas assim do tipo. É basicamente isso que tem pra fazer em zona nocada. Ah, mas dá pra farmar. Tem locais muito melhores pra você farmar. E, com certeza, não são em zonas nocadas, tá? Como o Westac, o Whitesprings. Você pode nocar o Whitesprings ainda, é uma tática, mas... Quando chegou o modelo de instância pra o Westac, que é onde tem os supermutantes. Você pode simplesmente farmar supermutantes de nível 100, quantas vezes você quiser. Aí foi por terra esses métodos antigos de nocar um local e ficar matando os inimigos lá, tá? Agora, o mais eficiente, pelo menos o que eu observei, o mais eficiente é lá no Westac. Nem precisa nocar, nem precisa se preocupar com radiação. Show de bola. Então, você limitadamente vai precisar dessa resistência à radiação, ok? E resistência de energia, como eu falei, você tem cards que cuidam tranquilamente dessa resistência de energia um pouco baixa, tá? Mas 320 ainda é uma resistência tranquila, tá? Você ainda pode tancar tranquilamente o dano de energia. O dano de energia você requer um pouco menos de resistência pra tá tranquilo com ele, ok? Principalmente por causa de cards lendários. E se você tá no mapa de arma, com certeza você vai tá usando esse card lendário, porque ele recarrega reator de fusão. Então não tem nada melhor do que não ficar passando muito tempo gastando reator de fusão, procurando reator de fusão, farmando reator de fusão. E falar nesse, inclusive, vai ter um vídeo muito em breve em farm de reator de fusão, ok? E ela, na verdade, inclusive, essa defesa de energia é a menor de todas as par armas. Uma coisa extra aí, tirando, é claro, a par arma escavador, que é a menor de todas, de todos os tempos, né? A campeã de resistência baixa é a escavador, coitada. Mas a Hellcat, então, ela tem esse efeito único dela, né? De 2% de redução de dano balístico. É muito bom. A gente mostrou no vídeo passado que consegue superar aí a diferença de 120 de DR extra que a T-65 tem em vantagem da Hellcat, ok? Pela lógica que a gente apresentou lá no vídeo, ok? Então, é assim que eu deixaria as par armas, como é que elas estariam distribuídas em questão gerais, tá? Não só defesa, ok? Analisei aqui em questões de obtenção, de utilidade, de fabricação e esse tipo de coisa, efeitos lendários também, ok? Então, invasor aqui em péssimas posições. Eu tenho 45 com uma par arma muito, também pouquíssima defesa. Você basicamente não vai ver ninguém usando essa par arma aqui. A T-60 como uma intermediária que é difícil de obter, mas se tem uma melhor, que você pode obter mais facilmente, você não vai numa que é intermediária e é mais difícil, né? Pela lógica, a gente não vai. A par arma muito cara, com pouco resultado, pouco retorno. Uma par arma muito difícil de obter os mods, né? Essas duas aqui, essa aqui com o... Pelo menos você aqui com essa aqui tem um efeito extra, e essa não tem. Ficou um pouco melhorzinho, né? X-01, única, um pouco de defesa, tem alguns problemas em questão de defesa balística, né? Tem menos defesa balística, mas igualmente tancável, tá? Essas duas tem boas distribuições de defesa. A par arma de escavador tá em A porque ela tem efeitos especiais únicos muito bons, ok? Especiais únicos muito bons, então ela merece estar aqui, embora sua defesa seja ruim, então ela meio que é uma par arma de ocasião, ok? Pra você carregar aqui no bolso, tá pesado, entra nela. Eu quero farmar alguma coisa aí, entra nela. Pronto, aí tá aí os objetivos aí da par arma de escavador, ok? E Hellcat e T-65 no top tier, ok? As melhores par armas do jogo, sendo Hellcat muito mais fácil de obter, embora os mods da Hellcat sejam mais caros, sejam basicamente o dobro do preço dos mods da T-65. Mas você não vai comprar todos os mods, você não é doido nem eu, que acabei comprando tudo, essa desgraça. É basicamente isso, tá bom? Bem, é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente não gostaria de colocar nenhuma par arma no nível S, tá? Coloquei no nível S só porque, só por acaso do destino, mas eu realmente não gostaria porque, pra mim, power armor só tem uma utilidade. Pra usar quando estiver na build de heavy gunner. Fora de heavy gunner, escopetista não dá certo, fuzileiro não dá certo, comando não dá certo, pistoleiro não dá certo, copacorpo não dá certo. Porque você joga de uma forma muito mais eficiente fora da power armor, por vários motivos. Stealth, watts, movimentação, enfim. E até redução de dano, você consegue tankar bem tranquilo com uma armadura comum, ok? Mas eu vou admitir aqui que, se vocês deram uma olhada nos meus vídeos passados, eu fazia muitas críticas às power armors. Porque elas não tancavam tanto quanto as armaduras, tá? Mas eles passaram a dar uma olhada melhor nas power armors, adicionaram umas power armors melhores, né? Basicamente, a inserção da Hellcat foi um ponto muito legal que eles inseriram. E deu um plus aí de resistência, tá? Muito em breve, uma build usando a Hellcat. Gente, fiquem de olho para os resultados, ficaram bem legais. Então, a gente tá fazendo basicamente um intensivão de power armors, né? A gente tá falando tudo de power armors, reator, não sei o que. A gente vai finalizar esse reator e depois a gente faz a prova, tá bom? Quando fizer a prova aí, vocês verem se tá aprendendo bem, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. O vídeo mais descontraído, menos editado. Só pra mostrar aqui pra vocês como eu classificaria cada power armor. E é isso aí, tá bom? Um abraço aí para todos vocês. Tenham uma ótima semana. Tamo junto e até a próxima.